Pessoal, o Congresso aprovou ontem o novo Código Eleitoral, que adivinha, ajuda o próprio Congresso. Olha que coisa, os próprios candidatos. É, meu amigo, é isso daí. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Baiano Narco Capitalista, Sinistro do STF, 123 Oliveira 4, Vartim Templário da Roça do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Meu amigo, o governo trabalha para ele mesmo. Os deputados trabalham, você acha que os deputados representam o povo? Para com isso, eles trabalham para eles mesmos. Aprovaram o Código Eleitoral, que é tudo que eles mesmos querem na próxima eleição. É verdade que não conseguiram aprovar tudo que eles queriam, mas a maior parte foi. Bom, e outra coisa importante de lembrar que ainda não está aprovado totalmente esse código, porque ainda tem destaques a serem votados. Então, o grosso do texto foi aprovado, eles começaram a votar ontem os destaques, então o texto passou, mas haviam alguns destaques a serem votados, e no final das contas derrubaram, por exemplo, a quarentena para militares, PMs, MP e juízes. Então, lembra que quando surgiu essa história desse novo Código Eleitoral, uma das coisas que eles falavam é, ah, não, quer prejudicar o Moro, impedir o Moro de se candidatar na próxima eleição, e coisa e tal. E eu lembrei para vocês aqui que não, na verdade, é muito pior para militares, IPMs e coisa e tal. Na verdade, provavelmente, a ideia não era nem atirar no Moro, botaram essa ideia dos juízes como uma coisa para chamar atenção mesmo. Na prática, por que isso prejudicava? Porque proibia a eleição de soldados, PMs e, enfim, um monte de gente ligada ao meio militar, que é uma base importante do Bolsonaro. Então, na verdade, prejudicava muito mais o Bolsonaro, muito mais a direita, do que o Moro, do que a centro-esquerda. Mas, enfim, prejudicava o Moro também, é verdade, proibia ele também. De qualquer forma, tudo isso caiu, tá? Toda essa parte ficou em destaque e o destaque não conseguiu passar. Então, foram recusados os destaques, acabou essa quarentena para militares, PMs, membros do MP e coisa e tal. Mas, então, o que ficou nessa coisa de ruim, né? Ficou um monte de coisa ruim, na verdade. Por exemplo, quer dizer, algumas coisas não fazem muita diferença. Questão de pesquisa. Parece que proíbe pesquisa 48 horas antes da eleição. Não é uma coisa que faça tanta diferença assim, né? Eu sei que, na verdade, pesquisa eleitoral é uma coisa que influencia muito a eleição. E vocês sabem, os institutos de pesquisa fazem isso de propósito. Vocês lembram, na eleição passada, até as vésperas da eleição, estavam dizendo que Manuela Dávila ia ganhar no primeiro turno, e no final das contas, ela nem foi para o segundo turno, lá na prefeitura de Porto Alegre. O Instituto de Pesquisa força a barra mesmo para ajudar a candidata. E ajuda. Tem casos de que, se não fosse a pesquisa, provavelmente outra pessoa teria ganho, como, por exemplo, na prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que, sinceramente, foi pesquisa que forçou a barra por lá. Mas, enfim. No final das contas, terei, pelo menos, ido para o segundo turno, né? Em Belo Horizonte. Então, eu vou proibir a divulgação de pesquisas perto da eleição, 48 horas antes da eleição. Não sei se faz tanta diferença. Institutos de pesquisa também têm que divulgar quantos erros eles cometeram na última eleição. Isso faz alguma diferença? Não, não faz. Eles vão pegar os melhores dados, enfim. A grande questão aqui, o que ajuda muito os partidos, é na questão do dinheiro, do fundo eleitoral. Vocês sabem, os partidos estão loucos com esse fundo eleitoral. Dinheiro pra caramba. Se eu estivesse ganhando também 2 bilhões de reais, eu ia estar doido também? Pô, quero dinheiro. Dinheiro é bom, é bom gastar essas coisas. Então, eles estão malucos com esse negócio de fundo eleitoral. Vocês podem ter certeza que vai voltar essa discussão ainda sobre o valor desse fundo. Mas, por enquanto, o que eles conseguiram? Eles conseguiram, primeiro, poder gastar com o que eles quiserem. Basicamente, o partido pode dizer como vai ser gasto o fundo eleitoral. Então, se eles quiserem gastar com cerveja, com chope, com festinha, cassino e prostitutas, pode gastar, desde que esteja no... O partido tenha aprovado, pode gastar com o que for o dinheiro do fundo eleitoral. Então, repare o que aconteceu. O fundo eleitoral virou um mensalão legalizado. A verdade é essa. Você parar pra pensar... Lembra, o fundo eleitoral foi aprovado na época da Dilma e ninguém consegue tirar mais ele. É um dinheiro que o governo dá para os partidos, supostamente, para fazer campanha. Agora, com essa reforma eleitoral, diz que esse dinheiro pode ser usado para o que o partido quiser. Ou seja, virou um mensalão, né? Um dinheiro que o governo dá para os partidos para eles fazerem o que quiser. Realmente um absurdo completo esse tipo de coisa. Enfim. Ah, mas piora. Piora. Eles dizem que o teto para multa vai ser 30 mil reais. Então, o TSE se achar problema nas contas vai multar só em 30 mil reais. E mais do que isso, o partido pode optar por fazer a verificação de contas com uma empresa privada. Sabe quando empresas particulares... Grandes empresas contratam auditorias para fazer a validação das suas contas e coisa e tal. E apresentar o balanço e coisa e tal. Isso é muito comum. Empresas SA e coisa e tal. A ideia é que o partido possa fazer isso também. Qual que é a pegadinha aqui, né? A empresa privada é uma empresa privada. O dinheiro ali é deles. Não é do governo, não é do cidadão, não é do imposto. O partido político não. Ele está querendo fazer isso com o dinheiro do imposto. O que você pode imaginar que vai acontecer? Vai surgir um monte de consultoria do Zé da Esquina que vai ser contratada por partido político para validar a conta dele. E pronto, acabou o problema. Tiraria do TSE. O TSE hoje faz essa validação das contas. Isso deixaria de ser feito pelo TSE e passaria a ser feito por empresas de consultoria externas contratadas pelo partido. Se o partido quiser. Se o partido preferir, pode deixar o TSE mesmo. Mas realmente você tem um problema aí porque... Ou seja, é o que eu estou falando. Virou um dinheiro dado para os parlamentares e acabou o assunto. Não tem mais essa. É dinheiro na mão dos parlamentares e pronto. O partido faz o que quiser. Vai virar mais um ótimo negócio se formar partido aqui no Brasil. Do ponto realmente ruim, a questão da fake news. Botar um artigo lá que dá cadeia de até 4 anos para quem divulgar fake news com aumento de pena se for pela internet. Olha que coisa, hein? É aquele negócio. Eles estão desesperados com isso. Eles querem fazer alguma coisa com isso e coisa e tal. O problema desse tipo de solução de botar na cadeia quem fala fake news é que isso vai ser uma coisa altamente suspeita. Certamente vão usar, vão tentar prender adversário político, esse tipo de coisa. Isso é realmente uma coisa bastante complicada. Mas efeito, no final das contas, não vai ter. Como eu falei para vocês, a internet é essencialmente anárquica. Por mais que governos tentem controlar isso daí, não vão conseguir. Agora, que isso pode gerar dor de cabeça para alguém na eleição, pode, infelizmente. Então, isso aqui é uma coisa muito ruim. Qual que é a boa notícia dessa história? A boa notícia é que o Senado não está com tanta pressa para votar isso. E se não votarem antes de outubro, isso não entra em vigor para as próximas eleições. Então, a expectativa toda é que essas reformas do Código Eleitoral vão para o Senado e o Senado meio que deixe uma cozinha, banho-maria, isso daí, e não sai aprovação antes disso. Além disso, ela tem que ser sancionada por Bolsonaro antes de outubro. Então, mesmo que o Congresso aprove, como Bolsonaro tem um prazo para sancionar isso daí, pode ser que ele simplesmente segure e só aprove no final para isso só valer para 2026 ou 2024. Enfim, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. O fato é, é uma reforma que mostra claramente para que serve o governo. O governo serve para privilegiar os seus. Poda-se cidadão pagador de imposto. Você tem que pagar imposto e ficar quieto. O que interessa é o que interessa para os deputados, para os partidos, para os políticos. É para isso que serve o Estado. As pessoas acham que o Estado não serve para nada, não funciona. Olha a educação que porcaria, olha o SUS que porcaria. Não. O Estado funciona muito bem para aquilo que ele foi projetado, que é roubar dinheiro da sociedade para privilegiar os seus políticos e amigos do Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.